Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Estamos seguindo aqui entre... cabeceiras e barras, né? Parece até uma... e é uma redundância. Mas eu gostaria de falar sobre isso, porque essa semana que passou, eu vi uma decisão do TRF1, Tribunal Regional Federal, primeira região, que corresponde aqui ao estado do Piauí. Na região Nordeste. Eu digo isso porque no Brasil, as pessoas têm o hábito de desconhecer o Nordeste e de desconhecer o Piauí. Mas como o YouTube é universal, é importante que a gente sempre esteja falando sobre a nossa própria aldeia. E eles deram uma decisão liberando a segunda... Eles não, o Tribunal não. Um desembargador, me parece que é o presidente, liberando a segunda parcela do FINISA 1, no valor de 315 milhões de reais, considerando que o governo do estado teria apresentado a prestação de contas referente à primeira parcela. que toda a documentação do governo contábil referente à primeira parcela do FINISA para recuperação de estradas, para manutenção de estradas, foi apresentada. E a gente sabe que, quer dizer, no papel pode até estar constando que está tudo bem. Mas eu estou trafegando aqui nessa PI 114, trafego na 113, trafego na 112, trafego na 221, que é a Autos Alto Longar, e ando muito pelo estado do Piauí. E, olha aqui, estou parando... Demoro uma eternidade para chegar ao meu destino, exatamente, faço... uma série de manobras por conta da buraqueira em que as rodovias estaduais do Piauí se encontram. Eu não acredito que o desembargador federal tenha liberado esse dinheiro por consciência ou por interpretação da lei. Eu não sei que lei é essa. Agora mesmo, olha aqui. Isso aqui é na altura do município de Barras, ele tem um riacho aqui, muito bonito, aqui, em cima de uma ponte. E é uma buraqueira, eu estou fazendo questão mesmo da gente gravar no momento exato. Porque não tem um lugar nenhum no Piauí onde as estradas não estejam esburacadas. E onde o governo desse senhor, Wellington Dias, não tenha contribuído para uma verdadeira hecatombe. Eu quero saber como foi que ele conseguiu prestar contas para esse senhor desembargador. Não entendo isso. Como é que esse senhor consegue, viu, ficar impune de tudo isso que ele faz? Não estou nem falando sobre o negócio de eleição, não, porque esse pessoal do PT tem a mania de depois ficar mudando de assunto. Ah, mas é porque ele se elegeu, ele vem se eleger. Ele pode se eleger, eu sei como é que ele se elege. Está aí o resultado disso, é por causa dessas estradas esburacadas. Entendeu? Aí vem um desembargador, realmente apresenta uns papéis, ninguém vai lá, ele não presta contas a ninguém mesmo, só presta contas a esses desembargadores, a esse pessoal do TCE. É por isso que o Piauí está nesse buraco, nessa buraqueira, está aqui mais buraco aqui. Eu já mostrei isso, fiz um vídeo um dia desse aí, que essas televisões daqui, que recebem esse grosseiro, esse grotesco, essa cota mensal, também não é mentira, porque a gente vê, ele bota o E para todo mundo ver. É pior do que os blogs sujos. Na verdade, os blogs sujos do Piauí são essas emissoras, de televisão, de rádio. É uma coisa horrenda. Entendeu? E quando a gente fala, é porque a pessoa não quer viver em paz. Como é que a pessoa pode viver em paz com a própria consciência? Eu sei, sinceramente. Olha aí, mais buraco. Você não consegue chegar simplesmente, você não consegue cumprir, cumprir absolutamente a sua jornada no prazo previsto. E outra coisa, não estou falando mais nem de horário aqui, a gente tem que falar também dos riscos que se correm. As pessoas não consideram isso. Eles não consideram, porque eles acham, não, deixa para lá, isso é bom, ninguém se... Mas caçando conversa. Outro dia eu encontrei com um colega meu, um jornalista, e escritor. Eu vou trabalhar com ele, eu e a Pedrini, e ele dizer, não, aí gosta de caçar conversa. Eles acham que isso é caçar conversa. Desde os meus primeiros tempos como jornalista, que eu vou lá para o Diário Oficial, e já me livrei de muitos processos. Um tempo desse eu estava sendo processado por esse Assis Carvalho, que é deputado federal, pela enésima vez, sem ter um pingo de popularidade. Como esse homem é criticado, é atacado, é... Eu não vou nem dizer odiado, porque é uma palavra que eles gostam muito, mas é um cara que ninguém gosta. E se elege deputado estadual, deputado federal, para antes deles terem dinheiro e poder, esse cara foi candidato a deputado estadual. Teve cinco mil votos. Quando ele chegou ao Detran, acabou com o Detran. Acabou com a gente. O doutor Temístio Sampaio tinha recuperado o Detran, sob críticas e ataques do Héltor Dias quando deputado estadual. Quando esse Assis Carvalho passou por lá, é catombe total. Tanto é que o Detran hoje não tem nenhuma impressora para imprimir carteira de motorista, cédula de habilitação. Aí, quando ele passou pela Agespisa também, deixou lá um... Tá lá, Agespisa. Hoje é um bilhão e trezentos, um bilhão e quatrocentos, se não me engano, a dívida da Agespisa. Esse homem teve 30 mil votos. Como esse homem é antipatizado com aquela cara dele, entendeu? Não sei nem de que. Aí ele teve 30 mil votos, depois foi deputado federal, 100 mil votos, depois repete 100 mil votos, não sei se é meio terceiro ou é a quarta vez que ele se elege. Tá lá o cara. Fica lá, os processos. Aí agora ele teve o processo de caçação, aí depois apresentou o pedido e fica por isso. Tá aí os buracos, o Piauí no buraco e eles todos, entendeu? E a gente, estamos caçando conversa. Ninguém se importa, rapaz. Ninguém se importa. Caçar conversa, rapaz, isso me deixa... Aí outro dia, eu sentei com um colega jornalista. Ele me disse, é, porque você joga duro demais. Quer dizer, quando eu falo alguma coisa, que eu não sei nem se joga duro demais, esse governador pega 315 milhões para consertar o buraco da estrada, não conserta. Aí eu é que jogo duro demais. Eu jogo duro demais. O cara pegaram um camarada, um gordo, do tamanho de uma chamanta, botaram para me chamar de aleijado, quando eu perdi minha eleição de vereador, minha campanha reeleitoral de vereador. O cara perdeu o aleijado, fila da puta, fila de uma rapariga. Quer dizer, além de ter me chamado de aleijado, o cara xingou minha mãe, xingou meus colegas vereadores. E botei a matéria lá do... na delegacia. O delegado, nem intimar o cara conseguiu, porque o cara era ligado ao PT, ligado à prefeita do PT, ao governador do PT, na delegacia dos direitos humanos, que não tinha nem elevador para uma pessoa com deficiência física acessar o terceiro andar. Imagina a delegacia dos direitos humanos do terceiro andar. E o delegado deixou molhar o inquérito policial, que ele foi ouvir o cara, o sujeito gordo lá, o que me atacou, do PT, ele foi ouvir na casa dele, em alto. Por incrível que pareça, ele foi ouvir esse cara em alto. Vou fazer aqui esse desabafo, porque, sinceramente, tem coisa que me dói no coração. Você acabar com o seu carro, acabar o seu tempo, chegar tarde no seu local de trabalho e ainda ter que ouvir isso dos seus colegas, dos seus amigos, porque você defende porque estão aqui os buracos, não tem nada o Estado, não tem uma delegacia funcionando, não tem um hospital que preste, que atenda as pessoas, a maternidade, 200 ou 300 crianças morrem todo ano. Se a pessoa precisar de uma escola pública, com resultado, não tem, não tem um jovem da escola pública que seja competitivo para entrar na Universidade Federal. Todos os da Universidade Federal são do Dom Barreto, são do John Cezanne, da Escola das Irmãs, entendeu? O sujeito não pode sentar com o celular na porta, meu soco, seu João Veloso. O cara deu foi 11 tiros no seu João. Se ele não fosse um homem abençoado por Deus, essa hora, a gente estava velando o terceiro ou quarto mês do seu falecimento. Eu não caço conversa com ninguém, não, rapaz. Eu sou é caçado com conversa. Agora eu sou é abençoado por Deus, porque senão ele já tinha me emitido no mais reconto e profundo das cadeias e catacumbas desse sistema prisional infame que foi comandado, sabe por quem? Pelo Daniel Oliveira. Rapaz, isso é demais, por amor de Deus, rapaz. Eu caço conversa, rapaz. Meu Jesus, rapaz, eu lamento mesmo. que o risco que você corre é muito grande. Não é só o protesto, não, pelo dinheiro, não, porque o dinheiro do Piauí deve ser demais, rapaz. É Estado rico. Primeiro porque se dá o luxo de botar um cara desse para ser governador. Um cara que não tem competência nenhuma, incompetente, entendeu? Não vou nem falar outras coisas mais, porque se não, é outro processo. Eu não tenho nem paciência para essas coisas. Nem paciência e nem preposto. Pois é, pessoal, é assim mesmo, tá? Bom, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Vídeo jornalístico vida real. Jornalismo da vida real, tá? Não sei fazer de outro jeito, não sei, não sei ser diferente, não sei. Sou assim mesmo, completamente franco, completamente aberto. Tony Rodrigues, além da notícia, se gostou, deixa o seu like, o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sininho e compartilha, receba vídeos de nossas futuras publicações. avante. avante. Obrigado.